Você está curtindo o Pancadão, Império do Som Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogo, apostei todo o meu dinheiro Tô aqui tomando uma na bela de páscoa Tem um cachorrinho latindo pedindo churrasco Por ela eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Oh Rosa, oh Rosa Fogem comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Oh Rosa, oh Rosa Fogem comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Junta a mala e loucina Junta a mala e loucina Junta a mala e loucina Se hoje eu ganhar nesse site de apostas Oh Rosa Oh Rosa Fogem comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Oh Rosa Oh Rosa Fogem comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Oh Rosa Oh Rosa Fogem comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Junta a mala e loucina Junta a mala e loucina Junta a mala e loucina